A escuridão da noite já passou A estrela da manhã já passou a ver O choro a noite inteira não parou Mas sinto a alegria renascer E muito em breve o sol irá brilhar As flores novamente irão se abrir Mas eu sei que quando o dia clarear De novo vou cantar Meus lábios vão sorrir Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Experiência nova para mim E se alguma lágrima se perder Serviu para regar o meu jardim O anjo do Senhor as recorriu E cuidadosamente as levou Mas eu sei que quando o dia clarear De novo eu vou cantar Meus lábios vão sorrir Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão É nuvem passageira Eu sei É luta, é dor, é prova Mas quando a vitória vem A minha fé renova Eu sei Eu sei É luta, é dor, é prova Mas quando a vitória vem A minha fé renova A minha fé renova